Tem que ser um trecho então nessa matéria, eu estive hoje de manhã na casa de Adriana. Coloca Douglas Magalhães. Nós voltamos aqui ao bairro Aeroporto, a casa da Adriana. Aquela mãe dos três filhos que está grávida e que está com ação de despejo para deixar a casa em que mora aqui no bairro Aeroporto. Comigo, o Gilmar Carvalho, que está aqui fazendo a visita, ele veio ver de perto a situação da Adriana e dos seus filhos aqui nesta casa. Tudo bem, Adriana? Não pude vir ontem, mas estou aqui hoje. Bom, o Gilmar Carvalho agora vai conhecer de perto a situação, o local onde vive a Adriana. Conhecer um pouco da sua história, que nós já contamos aqui. Ela que está grávida há de quatro meses, teve um problema na gravidez por causa da diabetes, teve que abandonar o trabalho por ordem médica e aí sua vida modificou totalmente. Nós vamos lá mostrar onde ela mora mais uma vez. e o Gilmar fez questão de vir com a equipe para ver a situação. Vamos lá, Xanji. Aqui, deixa eu baixar aqui. Vamos lá. É esta casa. Olha aí. Essa é a filha mais velha da Adriana, conversando com o Gilmar. Essa é a família da Adriana. A manhã, 10 horas, você esteja na prefeitura. Aí você vai me aguardar na porta da prefeitura. Eu já contenei com o céu, não é inscrito, e nós vamos listá-la lá. Se a prefeitura não puder resolver, aí sua amiga mãe, ela mesma, vai combinar a maneira de resolver pessoalmente. Pronto. Mas vocês não vão ficar sem casa não, com fé em Deus. Deus é grande. A Adriana está tudo se encaminhando, né? É, está tudo se encaminhando. Está apertado, mas vamos chegar lá. Fé em Deus. Não é?